Começou tudo há, sensivelmente, dois anos atrás. Muito depressa, percebi que um tema que me levaria, se calhar, a fazer a minha primeira longa seria Alzheimer. Trata-se de uma mãe e dois filhos, que tratam a mãe que está com Alzheimer. Eles são cuidadores da mãe. E, digamos, que estão a viver uma situação limite. E como é que estás? O que é que eles disseram? O filme atravessa esta fase de uma vida bastante complicada, principalmente para estes dois irmãos. Devemos passar a trancar a porta. Foi muito desafiante, porque havia uma carga dramática, emocional, muito forte. O que é cheio de casa, passa, desaparece. Houve uma relação, desde o princípio, muito importante com o João Brás, o realizador. Na medida em que ele sabia exatamente o que é que queria. Inspirei muito na minha avó. Ela tem Alzheimer. Quem é aquela que se senhora? E acabei por vê-la a perder as capacidades. Mas também a forma como a minha família estava a gerir essa situação. E eu sabia perfeitamente que, pelo menos, a primeira longa-metragem tinha que ser na Ilha da Madeira. A minha avó, Madeirense, a minha mãe é Madeirense. Para o estar lá é maravilhoso. A Madeira tem paisagens brutais. Tivemos a oportunidade de filmar em muitas delas. Enquanto atriz, poder estar a filmar, voar para ir à Madeira a filmar, é um plus. É um dois em um que me enche o coração, sim. Quando lhe das o almoço, tens dificuldade para almoço engajar. Sim, já sei. A roupa, banho e o almoço, já sei. Este filme obriga-nos a pensar. As pessoas não estão à espera do que é que vão ver. As pessoas vão sair a refletir, que eu acho que é o fundamental. Acho que vai acabar por impactar. Foi mesmo muito especial e criamos uma ligação muito bonita. Por isso, não percam, porque vão se arrepender se não forem. Não percas, mãe, nos cinemas.